Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar sobre a situação na Ucrânia hoje dia 6 de outubro de 2024, 9 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 3 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e não tivemos nenhuma grande mudança aqui na região. Os russos fizeram mais um grande ataque com drones e mísseis aqui contra a Ucrânia, a principal parte atingida foi o porto de Odessa, teve alguns prédios atingidos aqui, alguns armazéns no porto atingidos, tem uma imagem aqui disso logo aqui do lado, mas nenhum dano significativo. Os ucranianos, por sua vez, fizeram um ataque contra a Escola Superior de Guerra em Moscou. Bom, não se sabe se foram os ucranianos na verdade. Um drone atingiu a escola e iniciou um incêndio lá. Pode ter sido, em tese, até os próprios russos fazendo isso, mas o mais provável é que tenha sido um ataque de drone ucraniano aqui em Moscou. Fora isso, nenhuma mudança significativa na linha de frente, mais um dia com poucas novidades. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Forte2D, Estação Verão e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, essa noite os russos atacaram a Ucrânia com 87 drones shahid, dos quais 56 foram derrubados pela defesa antiaérea ucraniana, e outros 25 foram danificados ou caíram devido a sistemas de guerra eletrônica. Ou seja, isso daqui totaliza 70 com mais 5 e 6. 81 drones shahid, portanto, não atingiram o alvo, restaram 6 que atingiram o alvo. E como eu falei para vocês, os principais pontos atingidos foram aqui no porto de Odessa. Teve alguns incêndios aqui, teve alguns pontos atingidos, alguns armazéns. Nada significativo, mas mais uma vez, muita dor de cabeça. Dos quatro mísseis Skander KM Ha-59-69, dois foram derrubados pela defesa antiaérea. Ainda teve dois que atingiram os alvos também. Então, esse foi o ataque russo de ontem para hoje. Os ucranianos fizeram um ataque aqui em Kuzmink, onde fica a escola de Moscou de alto comando, de comando de exércitos combinados em Moscou. Enfim, uma escola militar de alto escalão lá em Moscou foi atingida. Tem um grande incêndio lá nesse momento. Você pode ver aqui a área da escola com um grande incêndio ali. Segundo informações de testemunhas, houve barulho de drone antes. Houve barulho de armas. É muito comum o pessoal tentar derrubar o drone usando armas quando o drone está chegando. E, finalmente, uma grande explosão. Então, tudo indica que isso aqui foi um ataque de drone. Em tese, pode ser um ataque de drone feito pelos próprios russos? Em tese, pode. Tem gente de sabotagem lá contra essas escolas militares lá na Rússia. Mas o mais provável é que tenha sido mesmo um ataque ucraniano ali. Bom, e tem também um grande incêndio ali em Luhansk. Ninguém sabe exatamente o que causou esse incêndio, mas um incêndio muito grande na cidade de Luhansk. Então, aqui, a cidade de Luhansk está na região temporariamente ocupada da Ucrânia aqui. Luhansk é essa cidade. Aqui é uma cidade que é muito usada como polo de logística pelos russos, e tem um grande incêndio aqui. Mas a gente não sabe exatamente o que causou isso. Pode ter sido um ataque. Com os ataques, os ucranianos já podem atingir qualquer área aqui do território ucraniano temporariamente ocupado. Mas a gente não sabe o que foi usado nesse caso, apenas que existe esse incêndio, né? A gente tem informação aqui de que os soldados ucranianos destruíram um tanque, dois veículos armados, três depósitos de munição e seis veículos de transporte russos, ao mesmo tempo que atacavam as posições russas e concentrações de pessoal, né? Então, aqui, isso é um resumo do que foi feito lá na linha de frente. Um monte de coisa atingida aqui por esse grupo, por essa parte do exército ucraniano, né? O centro ômega. Então, isso foi o atacado aqui pelos ucranianos, né? É lógico, teve várias outras ações na linha de frente, mas, novamente, a gente não vê muita mudança na linha de frente. Segundo a vitória, a Ucrânia destruiu quase todas as linhas de logística na península temporariamente ocupada da Crimeia, né? A Rússia ainda tem algumas poucas opções, mas são muito lentas e complicadas, muito longas e complicadas. A logística naval não está mais operacional, os ucranianos destruíram as barcaças que faziam, os ferryboats que faziam o transporte ali no estreito de Kersh. A ponte de Kersh é a principal rota que ainda usa, mas tem um monte de limitações, porque os russos não querem usar a linha de ferro ali da ponte da Crimeia, né? Principalmente para transporte de combustível. Apenas os ferryboats de carros estão operacionais. Atualmente, os ferryboats de trens, que eram muito usados pelos russos, não estão. E o corredor de terra não existe no momento. Os russos não conseguem usar o corredor de terra no momento, né? Então, a Ucrânia já degradou bastante a situação operacional dos russos na Crimeia. Resta saber qual será o próximo passo. É lógico, a gente imagina que o próximo passo seria atingir a ponte da Crimeia e uma invasão da península da Crimeia propriamente dita. Isso vai ser feito esse ano, vai ser feito ano que vem? Não sabemos, mas essa é a visão que a gente tem, né? Bom, a gente tem aqui os mapas do Pulevolan. Mais um dia com muito pouca mudança. Aqui, nenhuma mudança perto de Kupiansk, aqui na região de Pichânia, nada mudou aqui. Também aqui em Toretsk e New York, aquela região ali também, nenhuma mudança por aqui. E, finalmente, aqui na região de Pokrovsk, Kurahov está aqui embaixo. Pokrovsk está aqui para cima, mas também nenhuma mudança por aqui, né? Ou seja, mais um dia em que não teve nenhuma modificação significativa na linha de frente. O que lembra? É uma coisa positiva para a Ucrânia. A Ucrânia está justamente num jogo de atritar as tropas russas, visando poupar suas próprias tropas para uma grande ofensiva que virá em algum momento. Alguns dizem que pode acontecer ainda este ano, outros dizem que vai acontecer apenas no ano que vem. Mas, de qualquer forma, a Ucrânia está poupando suas tropas. Os russos, ao contrário, estão tentando de tudo para avançar e não estão conseguindo avançar. Então, o fato deles não estarem avançando é uma coisa positiva para a Ucrânia, né? Bom, o Instituto Preciso da Guerra fala aqui sobre o planejamento russo de alocar mais uma quantidade enorme de dinheiro para o exército, para as forças armadas. Ano que vem, a Rússia querendo manter que vai continuar a guerra, que não vai parar a guerra de jeito nenhum, né? Sendo que a gente sabe que a economia russa já está numa situação muito delicada e muito provavelmente não sobrevive mais um ano, né? De qualquer forma, os russos continuam batendo nessa tecla. Está aqui a informação de que, nos próximos três anos, o Ministério da Defesa russo planeja recrutar 225 mil novos soldados de forma contratada, né? Estão alocando dinheiro para isso, 90 bilhões de rublos, que é quase um bilhão de dólares, né? Já alocaram pagamentos para assinatura de contrato e mais um monte de coisa. O desejo do governo russo de recrutar o máximo de soldados contratados é explicado pelas perdas significativas da Rússia lá na Ucrânia, né? Essa atividade de atrito dos russos tentarem de toda forma avançar, mesmo que seja um pouquinho, acabam perdendo muitos soldados. E, de acordo com a inteligência britânica, em setembro de 2024, as forças russas perderam na Ucrânia 610 mil pessoas, o que excede todas as perdas na Rússia desde a Segunda Guerra Mundial. Essas figuras são comparáveis à população de cidades grandes, como Vladivostok, Irkustk e Rabarovsk, né? Ou seja, 200 mil dessas pessoas foram mortas, o que é comparável com a população de cidades grandes também, Piscovi e outras aqui, né? Ou seja, 610 mil pessoas é o total de pessoas que foram perdidas pela Rússia. Alguns não morreram, mas estão feridos, estão incapacitados para lutar, né? 200 mil foram os mortos, efetivamente, segundo números da inteligência britânica, né? E a Rússia está fingindo que vai continuar essa guerra. O problema todo é a economia. Como eu falei para vocês, embora a guerra no início tenha um componente muito importante de estratégia, de equipamento militar e coisa e tal, à medida que as guerras se estendem no tempo, e essa já vai fazer três anos, você começa a depender principalmente da economia. O que vai fazer, quem vai ganhar a guerra é quem conseguir sobreviver mais tempo, né? E nesse caso, com a Ucrânia, com o apoio ocidental, certamente a Ucrânia tem uma vantagem muito grande em relação à Rússia, né? Bom, de qualquer forma, o chefe do exército polonês está preparando as forças para um conflito de larga escala. Ou seja, a Polônia e outros países da Europa já estão percebendo o risco que existe da Rússia escalar esse conflito, né? A grande questão que todo mundo vê é isso. A Rússia já perdeu essa guerra. Desde o dia 3 da guerra, a gente já fala que a Rússia perdeu já essa guerra. A questão, tudo que tem acontecido de lá para cá é a Rússia tentar uma saída honrosa, né? Mesmo que ela consiga conquistar esse território que ela ficou em Donobai, isso para a Rússia é uma saída honrosa, porque ela perdeu a guerra. O que ela queria, de fato, era tomar todo o governo da Ucrânia, era destruir a democracia ucraniana e anexar a Ucrânia à Rússia. Ou fazer algo como existe lá em Bélaros, né? Em que o Lukashenko é um fantoche do Putin, né? Isso é o que eles queriam. Isso eles não conseguiram. Não vão conseguir de forma alguma. Mas, de qualquer forma, a grande dúvida que fica é mesmo essa rampa de saída, essa tentativa, essa saída honrosa que os russos estão tentando desde então tem risco de não funcionar. A economia russa está cada vez mais próxima de um colapso estilo soviético, né? E aí, o que a Rússia vai fazer nessa questão? Uma das possibilidades é justamente abrir uma guerra aberta contra a OTAN. E isso é o que está preocupando os poloneses aqui, né? Então, eles estão realmente visando esse aumento militar na Polônia para contrabalançar uma eventual ofensiva russa. Não acredito que a Rússia vai fazer isso, tá? Mas é um risco que existe no desespero deles fazerem alguma coisa. Bom, ontem a gente falou sobre o drone S-70 Ortonik, que foi o drone que foi derrubado pelos próprios russos, tá? Mas caiu em território dominado pelos ucranianos. E está aqui a explicação do caso. E o pessoal tem falado aqui justamente sobre o quanto que isso vai ajudar a Ucrânia e os aliados. Os russos têm poucos desses drones. É um drone que está em teste ainda, seria o pico da tecnologia russa. E daí agora os ucranianos e a OTAN vão ter acesso a todos os componentes. Tudo que sobrou do drone vai estar visto lá para estudar esse tipo de coisa, né? O drone tem uma envergadura de 19 metros, de acordo com vários dados não confirmados. Consegue carregar até 8 toneladas de bombas, ou seja, é bastante poderoso, é bastante pesado. E isso pode ser tanto mísseis quanto bombas guiadas, né? O pessoal está complementando aqui, dizendo que é grande demais, não é invisível, não se esconde, não é invisível. Foi copiado dos Estados Unidos, ou seja, é merda russa. De qualquer forma, é importante saber o tipo de merda que seu inimigo tem, né? Bom, a Suécia está mandando um monte de transportadores de pessoal blindados para a linha de frente. Os PBV-302 são veículos fabricados na Suécia e eles decidiram... São veículos já antigos, tá? Já, né? Mas de qualquer forma, aquele negócio, certamente isso ajuda a Ucrânia. Estão mandando mais um monte deles lá para... Nesse momento estão sendo transportados para a Ucrânia uma grande quantidade desses transportadores de pessoal. Bom, as linhas aéreas Rússia, né? Que é uma empresa aérea da Rússia, introduziu um novo código pedindo que empregados denunciem outros empregados que estão criticando a SVO, que é a Operação Militar Especial que os russos estão fazendo na Ucrânia, né? Ou seja, uma coisa típica de 1984, das distopias ovelianas, e que aconteceu também no nazismo, né? O nazismo também tinha isso de você incentivar a denúncia de seus colegas. Se algum colega seu está falando alguma coisa contra, denuncie, né? E o grande problema dessa história é que sempre tem um colega brigado com outro colega, né? Então a tentação do colega denunciar o outro colega por qualquer motivo aleatório é muito grande e daí isso acaba envenenando todo o ambiente de trabalho. Também na Rússia comunista, também na época da União Soviética, também se incentivava muito esse denuncismo, né? E, diga-se de passagem, aqui no Brasil também a gente tem visto isso com Alexandre de Moraes, com a ditadura do Xandão e do Lula, né? Essa ideia de denunciar os outros, denunciar o colega e coisa e tal que está falando contra a democracia e coisa e tal. É sempre a mesma história, típico de regimes autoritários isso, né? Bom, o pessoal aqui na Insider fez uma reportagem mostrando como alguns equipamentos americanos continuam chegando na Rússia, equipamentos ocidentais, principalmente de guerra eletrônica, né? E basicamente é através de empresas laranjas em outros países. Então, por exemplo, no Uzbequistão, no Cazaquistão, outros países ali da região, os russos abrem uma empresa laranja, compram esses equipamentos do Ocidente e depois transportam eles por terra para a Rússia, né? Isso é bom de saber, talvez tenha que expandir esse tipo de sanção para esses países também, né? Ou seja, eles tentam, eles continuam tentando comprar esse tipo de coisa, mas inevitavelmente as sanções vão piorando com o tempo, vão ficando mais precisas com o tempo. Quem acha que sanção não funciona, não está entendendo o que está acontecendo, né? As sanções, elas são leves num primeiro momento, exatamente pelo interesse em serem apertadas ao longo do tempo, né? Mas sim, estão causando danos aos russos, você já vê problemas na economia russa muito sérios, como a gente viu outro dia, a Rússia tendo que trocar tangerina ou laranja, ou sei lá o que que era, para fazer compra com o Paquistão, realmente uma coisa de desespero completo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixa o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho